Um DJ, ele foi denunciado por estupro depois de uma festa que aconteceu na cidade de Viçosa. Uma jovem de 20 anos procurou a polícia militar e ela disse, gente, que o DJ teria mantido relações sexuais com ela sem consentimento. Deixa eu conversar com a Letícia Nery aqui ao vivo que tem detalhes sobre essa acusação que é gravíssima, né Letícia? Bom dia pra você. Bom dia, Boia. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente de casa pelas nossas redes sociais. Realmente, como você disse, é uma situação muito grave. Eu vou trazer pra você a informação que a gente tem do boletim de ocorrência que foi registrado pela polícia militar. De acordo com o registro da PM, essa vítima, ela relatou que ela estava em um evento onde o DJ, que é conhecido como PH da Serra, ele trabalhava nesse evento e a vítima disse que depois do show dele, ela pediu pra ir até o camarim do cantor. Ela alega que no local ela foi servida com um copo de bebida alcoólica e que depois disso ela teve um apagão de memória. Ela contou aos militares que tem lapsos de lembrança de ter subido uma escada e de estar deitada em uma cama. Ela diz que acordou no dia seguinte em um quarto de uma pousada no município de Teixeiras. O homem não estava no local. A camareira da pousada informou aos policiais que havia sangue nos lençóis quando ela foi limpar o quarto que foi utilizado pela vítima. Ainda de acordo com as informações que foram passadas pela polícia militar, essa vítima, ela passou por exames que identificaram a presença de esperma no corpo dessa mulher. O caso, ele foi registrado como estupro de vulnerável, Boia, porque como a vítima relata que ela tinha consumido ali bebida alcoólica e depois ela teve um lapso de memória, é considerado que ela não tinha capacidade de reagir. Então, esse caso foi registrado como estupro de vulnerável. Pelas redes sociais, o DJ se pronunciou por meio de uma nota de esclarecimento em que ele diz que, de fato, ele se encontrou com essa vítima, mas que os dois teriam tido ali uma relação sexual com o consentimento dessa mulher. Eu também conversei por telefone com um advogado do DJ que disse que ele esteve na delegacia para prestar esclarecimento e que colabora com as investigações da Polícia Civil. Esse caso, Boia, ele vai ser investigado pela Polícia Civil. Nós recebemos agora o retorno informando que o início das investigações foi na delegacia especializada no atendimento à mulher em Belo Horizonte, mas que agora o andamento dessas investigações passa para a delegacia em Viçosa, local onde aconteceu, né, esse fato onde esse crime foi registrado. Então, esse é um crime que está em apuração pela Polícia Civil e nós continuamos acompanhando esse caso, Boia. Tá certo, uma denúncia gravíssima ali que a gente vai acompanhar com todo cuidado enquanto a Letícia Nery trazia os detalhes, né, o pronunciamento do DJ nas redes sociais que ela mencionou e também da defesa, né, estava sendo compartilhado aqui na nossa equipe na tela. Você vai poder acompanhar daqui a pouquinho de novo pelas nossas redes sociais. São posicionamentos que foram compartilhados nas redes sociais do DJ que é acusado ali da prática do estupro de vulnerável. Se der para colocar de novo, Ju, dá para colocar de novo ali, né, a resposta, né, a resposta tanto que o DJ colocou nas redes sociais quanto do escritório que defende o DJ, que inclusive a Letícia conversou com a defesa do DJ. Isso mesmo, eu conversei por telefone com o advogado que representa o DJ, o suspeito nesse caso. E nós compartilhamos aqui trechos, né, trechos desse posicionamento oficial, esse aqui, esse é o posicionamento oficial do advogado, né, que defende o DJ PH da Serra nessa acusação de estupro de vulnerável. Você está vendo aqui, né, ele já se apresentando como quem defende, também colocando ali esse posicionamento. O DJ nega essas acusações, acusações muito sérias de estupro de vulnerável, né, você está vendo aqui também, nós exibimos aqui o posicionamento do próprio DJ, né, nas redes sociais. Ele disse aqui que ele já tinha ido à delegacia prestado esclarecimentos sobre isso, que foi liberado, porque naquela situação, nas palavras do DJ, não tinha nenhuma prova, né, contra ele. Essas informações também vão estar daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, você pode conferir e continua com a gente, porque caso grave, a gente acompanha com todo cuidado com toda a atenção, né, Letícia? É isso mesmo, boy, a gente continua acompanhando esse caso de perto, como todos os outros que a gente sempre traz por aqui. Tá certo, então. Obrigado, minha querida, pelas informações.